Desde 1º de março, quando começou o feirão Limpa Nome da Serasa, mais de 130 mil acordos foram fechados em todo o estado. São mais de 3 milhões de ofertas, cujos descontos ultrapassam os 99%. Hoje, a inadimplência atinge mais de 70% dos brasileiros. O feirão é uma boa oportunidade para sair do vermelho. O prazo vai até dia 31 de março. Até agora, perto do fim do prazo, mais de 127 mil consumidores já procuraram a Serasa para resolver seu problema. O presidente do Sindy Lojas explica por que é importante que quem esteja com o nome sujo na praça procure o feirão para resolver o problema. Para quem não limpa o nome ou que está com o nome sujo, na hora que ele chega na loja para comprar, infelizmente ele tem o crédito negado. E isso vai trazer um transtorno, porque às vezes aquele eletrodoméstico, aquele calçado, aquela roupa que ele queira estar adquirindo ali, infelizmente ele vai ficar sem o crédito, ele ou vai ter que comprar à vista, ou senão não vai ter o produto. Limpar o nome não beneficia somente o consumidor. Com menos inadimplência, o dinheiro gira mais e o comércio também ganha. A economia girando gera uma tranquilidade, uma paz e uma prosperidade para toda a sociedade. O feirão Limpa Nome conta com mais de 500 empresas parceiras em todos os segmentos da economia, como bancos, universidades, grandes lojas varejistas e até seguradoras e supermercados. Algumas ofertas, inclusive, podem ser negociadas via Pix e o consumidor tem o nome limpo na hora. Para renegociar, é preciso acessar o site www.serasalimpanome.com.br ou baixar o aplicativo da Serasa no smartphone. Também é possível renegociar essas dívidas presencialmente nas agências dos correios espalhadas pelo país.